Olá, recebam as boas-vindas ao Câmara Reentrevista de hoje. No programa a gente vai conversar com a atleta Bárbara Leôncio, velocista que aos 17 anos foi considerada o xodó da Escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Bárbara, seja bem-vinda, obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui mais uma vez contando um pouco da minha história. Então antes da gente começar a conversar, a gente vai assistir uma reportagem contando um pouquinho dessa trajetória. Vamos lá. Bárbara Leôncio encara o ciclo olímpico sem medo do futuro. Afinal, a velocista tem uma trajetória inspiradora. Ela foi descoberta aos 9 anos em uma escola municipal em Curicica, na Zona Oeste e passou a integrar o projeto social. Nascia ali a paixão pelo esporte que iria trazer muitos títulos. Aos 11 anos, a primeira medalha no revezamento e na prova dos 150 metros virou campeã brasileira. Na Bolívia, ganhou ouro em três categorias. Em 2006, levou o primeiro troféu Brasil adulto. No ano seguinte, foi campeã mundial nos 200 metros. Aos 18 anos, entrou para o exército, onde ficou até os 23. Os maiores adversários da velocista surgiram nesta época. Com muitos contratos assinados, cobranças e exaustão, as lesões provocaram uma queda de rendimento durante o percurso de provas. Bárbara, então, desistiu da carreira aos 25 anos. Foram quatro anos longe das pistas, até retomar treinos e começar do zero com a ajuda das Forças Armadas, que deram alimentação, estadia e tratamento com fisioterapia. Hoje, ela colhe novamente os frutos da própria história de persistência e se prepara para dar a volta por cima e conquistar muitos outros títulos. E aí, Bárbara, como é que você classifica a sua história como atleta? É, acho que eu diria a palavra superação, né? Desde os meus nove anos até os dias de hoje, desde o início foi muito difícil e teve muitas barreiras para eu chegar onde eu estou hoje, né? Então, acho que a palavra superação é a palavra que marcaria a minha trajetória como atleta. Você foi descoberta ainda criança numa escola municipal aqui do Rio. Esse projeto social fez toda a diferença para você? Sim, na verdade, na época, o treinador da escola Silveira Sampaio também era professor, Paulo Servo Costa. Ele, na verdade, nem existia ainda esse projeto social. Através de mim e outros atletas que começaram a fazer esses treinamentos com ele dentro da escola e muitas das vezes também lá na rua, na praça, ali na Silveira Sampaio mesmo, através disso começou-se a ter reportagens e as portas começaram a se abrir. Porque desde então a gente não tinha tênis para treinar, treinava na rua, treinava com roupas que não eram apropriadas para treinamento. Então, esse projeto, na verdade, essa equipe que começou a ter a partir daí foi por esse início e eu estava no começo disso tudo ali no bairro de Curicica. Muito legal. Ser campeã mundial, colecionar tantos títulos antes dos 18 anos, isso também teve uma pressão ali num momento tão importante da vida que é a juventude, a adolescência. Como é que você lidou com isso? É assim, hoje eu madura, consigo perceber que realmente essa pressão existiu e eu não soube muito bem lidar com isso. Porque, como você mesmo disse, aos 15 anos eu fui campeã mundial. E antes disso eu também tive outra medalha em campeonato mundial e no ano seguinte também. Então, se você for pegar a história do atletismo, isso não sei se aconteceu com outra pessoa. E já está ali também três adultas competindo, ganhando medalha em troféu Brasil também aos 15 anos. Eu fui segunda colocada em campeonato adulto. Então, isso realmente foi uma coisa muito grandiosa, eu sendo muito nova. E patrocinadores, clube, começou realmente essa pressão e foi o momento que eu comecei a me lesionar muito. Eu acredito que eu não sabia externar isso, tudo que eu estava sentindo, essa pressão de resultado. Tem que mostrar o melhor, cada ano tem que ser melhor. Então, eu muito nova, acho que não soube lidar muito bem com tudo isso. Tinha os dois lados, né? Assim, uma jovem comum, qualquer, que frequentava a escola, queria ter seus passeios, suas amizades. E, ao mesmo tempo, tendo que corresponder a essas expectativas de um futuro que você mesma estava trilhando para você. Sim, porque desde o momento que eu me apaixonei pelo atletismo, eu vi que aquilo ali também era uma forma de eu mudar a minha vida. E realmente foi o que aconteceu. Eu comprei minha casa própria aos 20 anos. Consegui ajudar minha mãe a montar uma loja. Ela tem essa loja até hoje, é um dinheiro que ela também tem, né? E fiz muitas outras coisas que, se não fosse o esporte, eu não conseguiria. O esporte realmente mudou a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, tinha o Bárbara Humana. Vamos dizer assim, tinha vezes que eu chegava para os meus primos e falava, eu só queria ser uma pessoa normal. Eu nunca estou em nada de família, eu falto em escola. E tem realmente esses dois lados. Então, esses são os bastidores que a gente fala do atleta que muita gente não conhece. E você também representou os atletas brasileiros em Copenhague. E isso foi um divisor de águas na sua carreira, você acha? Sim, com certeza, Copenhague foi uma oportunidade única, assim, na minha vida, né? Eu estar com pessoas tão importantes, Pelé, o presidente, na época, o governador do Rio, pessoas de tamanha importância, né? E vários outros atletas, na verdade, olímpicos, que também estavam ali. E eu, no meio deles, representando os atletas brasileiros. Eu, até o momento de ir, não podia falar para ninguém na época. Eu tinha feito vídeo já, né? Mostrando o Rio de Janeiro. Mas eu não tinha noção da grandiosidade que seria isso. E a aparição também, na época, né? Então, foi algo que mudou a minha vida completamente. Eu posso dizer que, através dessa oportunidade, portas se abriram, que, de repente, só através dos meus resultados, não se abririam. Por conta da exposição, pelas pessoas que estavam ao meu redor, realmente, eu já desci no aeroporto assinando contratos. Caramba! E como é que o Exército entrou na sua vida? O Exército, eu tinha acabado de fazer 18, só que, ainda antes de Copenhague, já havia uma conversa com o meu treinador. Que eles queriam, eu portanto, ter muitos resultados muito novos. Teve a primeira turma, que foi em 2009, mas eu ainda tinha 17 e não pude entrar. Mas, com 18, eu já entrei na segunda turma. Então, veio essa oportunidade imensa, né? Porque, aqui na Urca, de onde eu sirvo, a gente tem toda a estrutura que precisa para um atleta de alto rendimento. A gente tem academia de alta qualidade, a gente tem médico, fisioterapia. A gente tem um lugar para poder dormir, descansar. Tudo que um atleta de alto rendimento precisa. A pista, que nem se fala, fora a vista que nós estamos aqui, né? Que já deixa tudo mais leve. Inigualável, né? Uma estrutura completa mesmo. Com certeza. Tudo que a gente precisa, a gente tem aqui. E como é que foi essa história de se tornar o xodó da escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016? Então, como eu disse antes, eu não tinha noção do que seria tudo isso. E, na verdade, um dos vídeos que eu fiz, e uma montagem que eles fizeram, eu vi no momento da apresentação. Nem eu sabia desse vídeo que estaria passando, que veio falando de toda a minha infância. Então, na hora, eu fiquei muito emocionada. E eu fui entender por que essa coisa do xodó, né? Porque eu fui a única pessoa, a única atleta que estava lá naquela apresentação. Então, me emocionei muito ali naquele momento. E todos que estavam lá, estavam lá. se emocionaram também e, por conta disso, acabei sendo considerada xodó. Você fica emocionada de lembrar? Sim, foi um momento único. Imagina, teu país, a tua cidade está ganhando para sediar os Jogos Olímpicos. É algo assim que não tem como esquecer. Bárbara, a gente falou aqui de títulos, glórias, visibilidade. Mas também começou a falar um pouquinho do quanto isso tudo refletiu no seu corpo, no seu desempenho. Houve um momento em que começou a ter um desgaste, uma saúde mental prejudicada? Sim, eu acredito que quando começaram a acontecer essas lesões, principalmente às 18, quando eu operei o joelho, começa a cair rendimento. E eu fui uma pessoa que, desde o momento que eu comecei a ganhar a medalha de ouro, eu fiquei durante muitos anos em primeiro lugar, até o momento que isso mudou. Então, eu acredito que isso foi como um susto para mim. Não só eu começar a ter a queda de rendimento, mas também como mudar de categoria. Mudar de categoria de base para a categoria adulta. Eu não sei se eu precisaria ter tido um preparo realmente mental em relação a isso, mas eu sinto que como se eu tivesse tomado um susto. Opa, eu não sou mais a primeira? Como assim? O que está acontecendo? Eu percebo que eu fiquei muito perdida. E com isso, as cobranças continuaram. As cobranças continuaram. E eu comecei a me lesionar mais. Acredito por eu me cobrar mais também. Uma coisa levou à outra, né? Exatamente. E foi só piorando cada vez mais. E aí você resolveu se mudar para Paraty. Foi o seu refúgio? Sim, na verdade foi até uma oportunidade. Acredito que se não tivesse ido para Paraty, de repente nem aqui eu estaria hoje. Eu fui ainda treinando, isso em 2016. Mas quando chegou lá, eu comecei a trabalhar. Eu falei, ah, não quero mais isso não. Vou trabalhar, vou estudar. Foi onde eu fiz a minha faculdade, as duas faculdades. Bacharelado e licenciatura em Educação Física. E fiquei só trabalhando e realmente parei mesmo. Mas você treinou crianças como atletas velocistas também, né? Sim, eu em Paraty trabalhei com atletismo. Dava aula em escolas, dava aula também em um centro específico de atletismo. E cheguei a levar meninas para competir. Meninas e meninos para competições. No Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro também. E em que momento você olhou para dentro e resgatou a Bárbara Atleta? Não só mais a profissional de Educação Física, a professora. Em que momento que a sua essência voltou? Eu acredito que esse sentimento sempre teve dentro de mim. De eu não ter feito no esporte o que eu sempre quis fazer. Eu sabia que eu podia mais. Podia mais daquilo que eu tinha entregue até eu ter parado, né? Então, na verdade, esse sentimento sempre mais... Estava dentro de mim, mas engavetei o sonho. Eu vejo assim que eu engavetei os sonhos que eu tinha. E o meu treinador mesmo, ele ficava... Bárbara, por que você não volta? Eu cheguei a tentar uma, duas vezes, mas não conseguia. Até o momento que eu voltei para a igreja, né? Eu sou evangélica, eu voltei para a igreja. E foi assim, uma direção de Deus para mim. Começou muitas pessoas. Parece que foi assim, um momento... Bárbara, por que você não volta? Eu parava em algum lugar, Bárbara, por que você não volta? E isso começou a acender dentro de mim. Eu ficava, será? Começar do zero, sem nada? Foi solitário esse momento? Muito solitário. E mais ainda para as pessoas não acreditarem. Porque eu retornei aos 29. Tomei coragem mesmo de voltar aos 29 anos. E eu ficava começando o zero. Cinco anos sedentária que eu não fazia nada de atividade física, nenhum exercício. Falei, não, acho que é loucura na minha cabeça. Mas fui indo. Eu ouvia muito isso. Ah, que já acabou, não vai conseguir. Não vai chegar a lugar nenhum. A história dela já afindou. Só vi coisas negativas das pessoas do esporte mesmo. Mas não foi o que aconteceu. E, bem, você hoje tem essa dimensão do quanto a sua história serve de inspiração para tanta gente? Não só no esporte, mas todo mundo que escuta uma pessoa que teve uma trajetória de excelência, teve um problema, parou e resolveu retornar. O quanto você é inspirador? Sim, na verdade, uma vez até numa entrevista mesmo, a jornalista falou para mim, Bárbara, você tem noção que eu nunca ouvi uma história dessa? Uma pessoa parar por cinco anos e voltar já com mais idade, né? E, realmente, é o que eu tenho recebido de pessoas, mensagens, falar, Bárbara, eu estou voltando também porque a sua história me inspirou. E, realmente, isso não tem preço, você inspirar a vida de pessoas. E, na verdade, desde muito nova, principalmente no bairro de Curicica, muitos talentos apareceram por conta da minha história. Então, isso não tem preço. Não tem preço você estar inspirando vidas e pessoas a sonharem também. Porque, na verdade, essa é uma das missões do atleta. Ele inspira pessoas a também chegarem onde a gente conseguiu chegar. E o que hoje a Bárbara, de 32 anos, diria para aquela menina lá de trás? É que ela, independente das pressões, precisaria cuidar da mente. E, na verdade, precisaria de pessoas também. Eu costumo dizer que pessoas precisam de pessoas. E eu, no momento, era muito sozinha. Até da minha família sempre corria atrás desde muito nova. Então, eu precisaria de pessoas me orientando. Até também sobre parte financeira, né? Porque tantos contratos, eu sozinha não sabia administrar aquilo tudo. Saber pedir ajuda. Isso, saber pedir ajuda e entender que o mental vem à frente de tudo. E uma coisa hoje que, para mim, é o mais importante da minha vida é ter Deus me encaminhando. ter Deus que me guia, né? Me direciona em tudo que eu vá fazer. Então, essas três coisas, eu acho que eu diria para a Bárbara. E quais são os projetos futuros? É, agora está alcançando novamente, né? Acho importante falar que eu retornei. No ano passado, eu fiz a melhor marca da minha carreira. Uau, parabéns. Aos 31 anos. Então, realmente, valeu a pena. Se eu for olhar para trás e falar, imagina se eu não tivesse voltado. Realmente, eu estava certa com o sentimento que eu tinha. Você pode mais. E, independente de ter pouco tempo que eu voltei, no ano passado, eu fiz, na verdade, as três melhores marcas da minha carreira. E na prova, que nem é a prova que eu fui campeã mundial, que é os 200 metros. Foi nos 100 metros. Então, eu ainda vou voltar a correr os 200 metros, que é a prova que eu amo fazer, né? Mas tive os melhores resultados da minha carreira e vi que, realmente, está valendo a pena. E por conta desse resultado também, que eu estou hoje aqui no Exército, retornando, né? para começar de novo essa minha trajetória também como militar. Vai brilhar. Parabéns, Bárbara. Obrigada por essa entrevista, por essa inspiração toda. Até a próxima. Obrigada a vocês pela oportunidade. O Câmara Reentrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site também, Câmara.Rio, além das nossas redes sociais, arroba Câmara Rio. Obrigada pela companhia. Até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto